Iniciando o meu desafio, vamos lá. Esse é um dos desafios mais fáceis que eu encontrei, gente. O ministro também ressaltou a importância do uso de máscara e disse que quer evitar o lockdown. Quem quer o lockdown? Ninguém quer lockdown. Olha que gracinha. Já vou fazer o cantinho aqui, bem feitinho. Eficiente, é bem lockdown. Até porque a população não adere ao lockdown. Todos aqui, vacina é importante. Mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos de usar máscaras. Precisamos de manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se dite a figura do lockdown e tenhamos políticas eficientes. O novo ministro defendeu a união do país para frear o número de mortes. a gente consegue evitar casos graves. Fazer política de saúde. Não fazer política na saúde. Fazer com que as pessoas acreditem nas autoridades sanitárias. Então, é um compromisso de uma nação. É uma doença grave. É uma doença que mata oito de pessoas até mais jovens. Ou então, vamos nos unir. É hora de... Voltei. Peguei o segundo. O que eu estava fazendo com muita pressa. Muita... Eu tenho que aprender a... Eu tenho que aprender a... Eu tenho que aprender a... Eu quebrei, mas porque eu apertei. Eu tenho que aprender a... O ministro Marcelo Queiroz foi o que a coordenada do grupo sobre o protocolo de combate à Covid e o professor Daúl de Carlos Carvalho. Ele é um dos maiores críticos do uso da cloroquina que é defendida por um tratamento precoce pelo presidente Bolsonaro. Mariana? Obrigada, Juliana. Até já. Feito o canto. A gente tem esperança no combate à pandemia. A Anvisa liberou o início dos testes em pacientes do tolo anti-Covid. O Instituto já tem 3 mil tráficos prontos. A agência também está analisando o pedido de uso emergencial de mais uma vacina, a da Janssen. Agora, oito horas e cinquenta e um minuto, hora de graviria. Voltamos já. Obrigada. A gente. A gente tem um dia de dor de forma diferente. Sim, a área do cérebro que processa a dor é como uma rodoviária. A das mulheres é mais sensível, com mais terminais de chegada. Meditação, yoga e exercício ajudam a controlar o fluxo E a diminuir a sensação de dor Viva mais, viva tudo, viva você Paragolo Apoio, busco o bem Todas as suas dores importam O PagBank é assim Quem precisa de Pag Paga contas no cartão de crédito e até 12 vezes Quem precisa de Bank Tem cartão internacional grátis Com limite de até 100 mil reais Com o Pag, transferências grátis e ilimitadas Com o Bank, CDB que rende mais que o dobro da poupança Em 100% do CDI E o Pag tem caixa de celular grátis E o Bank tem um andar de ofertas com um monte de descontos Pra você ter o Pag e o Bank juntos Viva o PagBank, o banco completo e grátis Vai x-gel super F E abra sua conta agora Dois intensos? Não pense duas vezes Uma logina um grano é mais recomendável pelos médicos E tem duas vezes mais analgésicos E que casa até para dores intensos e téticos Uma logina um grano Por mais recomendável pelos médicos Hoje, depois do jornal Hoje O Brasiliense vai curtir uma aventura na sessão da tarde O último mestre do ar Logo depois Últimas semanas de passos de família Não vale a pena ver de novo Não, eu não tô fugindo Tô... Tô evitando Preciso arrumar minha vida, Red Acho que pode arrumar sua vida, sim E em seguida O DF de olho na galera de magiação Sonhos A gente sabe que tem sido difícil Que a pandemia trouxe muitas incertezas A gente sabe Mas a gente sabe também Que em nenhum momento Você tem os sonhos de assistir A dor é pra que você continue acreditando Que o refiz voltou Com desconto de até 95% Redução de juros e multas E em até 120 prestações Eu fiz Pois é O João Pedro fez E rapidinho conseguiu a documentação Pra que sua empresa voltasse a funcionar Ele pagou com dinheiro vivo Mas também poderia ser com preparatórios Ou até mesmo com a sessão de imóveis Eu fiz A Maria Ângela também fez E quando o comércio reabrir Vai contratar gente pra trabalhar no seu salão Eu fiz E o João Pedro Ela tá colocando um dia a anos de PTU atrasada Agora você tem até 30 minutos Desafio cumprido Dá até pra fazer a segunda carreira Pra ficar bem firme Pra você poder usar o biscoito Depois você passa uma camada de cola Branca Bem gostosa Deixa ele secar E dá pra fazer Colocar uma fotozinha 3x4 Ou uma foto maior Aí fica a seu critério Afinal de contas Nós somos mulheres Que Sabe criar as coisas Inventar Então dá pra você Colocar uma florzinha Fazer um jarro E colocar Você pega a cola branca Passa nos dois Passa na lateral todinha No biscoito todinho No crochê Depois deixa ele secar um lado Aí passa no segundo E deixa secar Passa uma camada bem espessa E deixa secar Depois você pode Colocar uma outra camada de cola branca E colocar aquelas pérolas Bem pequenininha Fazer um quadro Mas pode fazer um quadro Degrader Ou você pode pegar E fazer Colocar uma foto Pronto Faça um porto-retrato Entendeu? Vai ficar muito bonito Tô fazendo a segunda carreira Aqui no meu biscoito Isso foi o desafio do grupo De artesãs Mulheres empreendedoras Mulheres crocheteiras Aí Eu tô participando Do desafio do grupo E tô dando uma nova ideia O que fazer com o biscoito Quando você Terminar aqui o desafio Certo? Então Minha sugestão é essa Pode fazer um porta-retrato Ou pode fazer um Um quadro Com pérolas Coloca várias Colas as pérolas Bem juntinhas É um trabalho muito bom Pra quem tem problema De ansiedade Porque vai Acossar a criatividade Da pessoa E enquanto ele tá colando As pérolas Esquece dos problemas Esquece das coisas Do mal momento Que nós estamos passando Então é muito bom Certo? Então tá aí A utilidade do meu desafio Do meu desafio Certo? Como fazer um porta-retrato No biscoito creme crack É uma imagem ideal necessária Para o soro funcionar Em pacientes com covid A diretora de desenvolvimento E inovação do Butantan Reforça que o soro Não previne a covid-19 Mas será um aliado Da vacinação Para reduzir os casos Graves da doença E aliviar a situação Do sistema de saúde Claro que a vacinação É a coisa que mais A gente tem que lutar Por ela, né? Porque é em massa É a forma mais inteligente Que você tem Sem certeza De você prevenir Porque a ideia É a prevenção Bora lá